Bom dia! Vou pagar uma conta pra minha mãe, porque ela não pôde vir, então eu vou pagar pra ela. Vou comprar algumas coisinhas, eu queria muito comprar umas coisas de cabelo. Mas eu acho que eu não vou conseguir trazer. Porque eu vou ter que comprar mistura, pra comer hoje. Enfim. Meu pai e o Marcelo quer uma cervejinha, então não dá pra ela trazer tudo sozinha. O Marcelo ficou lá em casa com a Alícia no Instagram. Eu preciso sair um pouco sozinha, sabe? Tô sentindo falta, necessidade de sair um pouco sozinha. Então, falei, Marcelo, fique aí com a Alícia que eu vou lá sair. Nem que eu traga peso sozinha. Mas é isso. Ai, meu Deus do céu. Saindo sozinha parece que é uma liberdade. E hoje eu vou me pesar, porque eu acho que eu emagreci. Quando eu tava lá no caso da mãe do Marcelo. Porque a Alícia não deixou eu comer de jeito nenhum. E como o Marcelo saiu sempre. Não tinha como olhar ela pra eu comer. E ela também não comeu direito, não. Ai, agora eu vou me pesar. E hoje eu pretendo, gente. Eu estou pretendendo voltar a fazer exercício em casa. Porque eu só fico muito sedentária. Por mais que eu não esteja acima do peso. Eu tô sentindo, sabe? Aquele fôlego pesado. Ter dificuldade pra falar e respirar ao mesmo tempo. Enfim. Ai, eu vou voltar a fazer exercício em casa por saúde. Questão de saúde. Eu ainda tô gripada. Tá super trancada aqui. Tá o cocô. Já peguei a conta da minha mãe. Agora eu vou comprar um cabo que quebrou do som. E eu esqueci a senha do cartão. Bom dia. Tem esse cabo aqui? Tem um cabo de áudio. Tem? Quanto tá? De 15, à vista 12 reais. É, eu vou levar um. Um só? Posso dar uma olhada, né? Eu mesmo, um só. Tá bom? Nossa, o Miebe que falou que eu tô sempre emagrecendo. Aumentou o químico. Gente, tudo. Eu vou querer esse rosão aqui. Tô dando uma olhada aqui na loja Patricinha. 3 reais. Focou. Ai, eu vou essa esponjinha de lavar o rosto, né? Sim. Claro que eu não ia saber a senha do cartão. Porque o Marcelo me deu o cartão errado. Ai, eu passei lá na loja de tudo da Patricinha. Lá, só sei se é cartão de débito. Ou dinheiro. Aí, eu tinha 6 reais e comprei. Sabe aquelas esponjinhas de pentear o cabelo e tem o espelhinho? Eu amava, gente. Usava muito. Aí, eu acabei comprando uma. E uma esponjinha de lavar o rosto. Porque eu tenho muita vontade de testar ela. Gente, eu emagreci. Tá com 64... 64, 65, 66, 67. 3 quilos lá no Baranhão. O Marcelo vem se encontrar comigo. Aqui estamos no mercado. Comprar algumas coisinhas que estavam faltando em casa. Mistura, como eu falei pra vocês. Porque daí ele já trouxe o cartão certo. É a buchinha. Tem que levar uma. Pegamos o sabonete. Dois sabonetes desse grudão. E o buchinho aqui é uma banca. Aquela que a gente enfia na mão, assim? Então, amaciante é bom levar. Mostra o buchinho. Pegou o amaciante. Já que eu acho engraçado, esse amaciante lá no Maranhão tá R$7,00. E eu gosto muito, mas eu vou levar o fofo mesmo. Eu tava usando esse daqui, ó. 7 litros. Água mineral pra Alice. Vou levar uma aveia também pra ela. Olha o que tá vendo. Musilão ainda tem lá em casa. Só aveia mesmo que eu vou comprar. Tem. Tá quase cheio. Mas é bom levar, né? Amazinha. E essa aveia. 3 e pouco. 5. Tá 5. Peguei a bolacha salgada pra eu tomar café do manhã. Ah, já tava esquecendo uma coisa já. Pegou meus dois. Não pode café. 9 reais. Acho que eu vou pegar esse aqui. Ficou mais barato. Deixa eu ver. Confesso é bom também. Uau! Que organizado. Tá aqui a água. O amaciante. Duas bolachas doces. Duas bolachas salgadas. Um pó de café. O sabonete. Tá 5 reais. Eu preferi comprar esse daqui com flocos finos. Eu gosto mais do grosso. Mas vou fazer esse daqui pra Alice. E aveia. Aveia. Ah, um selão. Peguei duas maçãs verdes. A caixa de leite. Laranja. Banana. Tomate. Maçã. E mais limão. A caixa do carne também. Morrendo de fome. E camarão. Olha o tamanho desse camarão. Ele é enorme. E era bem mais barato lá na minha sala. Quanto que é o quilo lá? Quanto que é o quilo lá? Quanto que é o quilo lá. 45 o quilo lá. E aqui em Tapicininga custa 100 e pouco o quilo desse tamanho aí. A Alice já fez baguncinha. Ela está dormindo ainda. E aqui está a farinha do Marcelo. E a minha goma de fazer tapioca. Essa é a farinha. De mandioca. Como vocês viram. A mãe do Marcelo ela vende. Ó. É muito gostosa. E aquela é a goma. E aquela é a goma. Gente, peço o sufoco pra trazer. Na verdade foi bem mais tranquilo. Foi tranquilo, né Marcelo, trazer? Não foi? Nossa, que deu muito não. Esse aqui eu não vou abrir, mas é a goma. De tapioca. Mais tarde eu fizer, à noite eu mostro pra vocês o que eu vou fazer. Essa é a receita da dona Maria, minha sogrinha. Aqui o Marcelo colocou pra fritar com óleo, alho. E depois um pouquinho de sal. Você já colocou sal? Não. Aí ele fica assim. Aí ele vai fritando, cozinhando por dentro também. Fui no mercado comprar produtos de limpeza, que eu tava lavando roupa. Aí tem umas peças de roupas que eu prefiro lavar na mão. No tanque. Aí ó. Tem mais roupa pra estender. Eu não sei se eu gravo pra vocês, por quê? É a mesma coisa de sempre. E eu tava limpando a casa também e não gravei pra vocês. Porque foi bem rapidinho. Eita. Cadê meu dedo? Eu vou recolher essas roupas aqui. Vou lavar mais. Só que eu vou estender as roupas que eu já lavei. Aí depois eu vou lavar na mão. E eu coloquei uma musiquinha pra dar um ânimo. E eu prefiro lavar roupa aqui na mão. Quando já tá tarde. Porque não bate sol aqui. Porque daí bate muito sol de manhã. E fica muito quente. E queima a costa. Enfim. Primeira manga bacuri da dona Alice. Vem da onde? Direto do Maranhão. Na casa de quem? Da Fofó. Da dona? Alice não era tipo manga. Manga bacuri não. Ó. 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 Enfim. Acabei me lavando as roupas. Na mão. Porque eu com o Marcelo fomos lá na casa minha vizinha. Pra levar um pouco de farinha. Pra ela. E ele deu um pouquinho de camarão pra ela também. Né? Porque o marido dela é tipo... Os dois é assim. O Marcelo com ele. Um chama o Marcelo Palmeirense. Ele chama o Marcelo Palmeirense. E ele... O Marcelo chama o marido dela de corintiano. Aí são assim os dois. Aí eu acabei indo lá com ele. E o tempo foi passando. Fomos conversando. E acabei nem fazendo exercício hoje. Que eu ia começar hoje. Eu vou começar amanhã então. A fazer os exercícios. Aqui em Tapitininga. Eu comecei a engordar muito. Porque eu estava comendo muita besteira. Tipo, comia besteira mesmo. Eu ia lá e comprava. Comia. Tipo, bro ou essas coisas assim. E o Marcelo trazia muitas caixas de bombom. Então eu acabei engordando. E lá no Maranhão não. Lá eu comia fruta. Comia... Comia comida. Não comia besteira. Então, por isso que eu acabei emagrecendo um pouco. E teve uma época que a Alice estava assim. Que ela não quer... Não queria comer de jeito nenhum. Não queria comer nada. Só besteira. E... Aí... A Alice estava muito, muito chata. E não conseguia... Ela não me deixava comer. Entendeu? Tem vezes que eu largava o prato de raiva. Porque ela não me deixava comer. Enfim. Mas foi... E é isso, tá gente? Hoje o vídeo foi esse. Amanhã é terça-feira. E amanhã eu vou voltar a fazer exercício em casa. Nem que seja com pouco peso, né? Porque vai ser começo. Nem consegui comprar o meu creme. Os meus cremes que eu queria comprar. Então... Também vai ficar pra amanhã. Então amanhã acompanhe os vídeos, tá? Que vai vir aí por aí. Eu vou mostrar todos os meus produtos de cabelo também pra vocês em um outro vídeo. Diário da Reforma. Diário da Reforma. Ainda não acabou. Ainda vai ter, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Ainda vai ter Diário da Reforma. Por isso que eu não falei mais nada pra vocês sobre a Reforma. Só vou falar pra vocês mesmo sobre a Reforma no Diário da Reforma. Tá, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Se inscreva... Tô me encanando com essa espinha aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E ative todas as notificações. Tá aí? Deixa o seu joinha. Seu like. Um beijo. E até o próximo vídeo. Gente, eu só vou começar a falar assim. Até a unha tá maravilhosa, né? Tchau. 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 Tchau.